E o Luciano, ele morreu um pouquinho antes de começar a Copa, não foi? Isso, isso, em 2014. Estava feliz? Isso, exatamente, dia 19 de abril de 2014. E, enfim, foi uma lástima, até porque não foi nada anunciado, não estava doente, né? Como todos sabem, ele sofreu um infarto e estava a bordo do avião e indo fazer o início do Campeonato Brasileiro. Então, foi um susto muito grande. Na época, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, então, assim, eu estava acamada. Foi bem complicada a logística, porque precisa ir até o local, buscar o corpo, aquela situação toda, né? E você, eu fiquei sabendo que você, logo que estava lá no velório, no enterro, já foi abordada por um advogado, por questões legais. Então, ainda piorou a situação. Sim, exatamente. Eu sempre falo, né, que a luta do luto, ela começa quando você enterra o seu ente querido, né? Porque a gente, além de todas as questões emocionais que a gente tem para administrar, porque até aquele momento a gente ainda não tomou uma dose de ciência, né, de realidade do que vem a seguir, né? Porque quando começa é quando a gente realmente enterra o nosso ente querido e volta... Aí vem os problemas. Para casa. E aí fui abordada, assim, pelo advogado, então, né, do Luciano. E, para mim, foi bem assustador, assim, porque aí me chegou a realidade. E a gente acaba, Lu, não tendo tempo de curtir essas fases, essas etapas do luto, que são tão importantes para o nosso crescimento. Mas foi no enterro que ele falou? Sim. Gente, mas que... Mas ele estava defendendo qual parte? Porque ele era advogado do Luciano. Sim, então, aí a questão era... Porque também, às vezes, as coisas tomam uma proporção maior do que tem, né? Pô, mas pior do que falar com você no dia do inteiro, teu marido não... Não é? Bem ruim, hein? É, tipo assim, ó, você sabe que a partir de hoje precisaremos tomar algumas medidas. E eu, sim, senhor. Eu não sei o quê, mas já estou vendo. Eu já estou percebendo que eu estou num fogo cruzado e que vou ter que resolver algo que ainda não sei bem o que é. Já me fala logo. É, dá vontade, né? Mas a gente é meio direto, assim, né? É, eu falo isso. É, eu também. Mas nem sempre as pessoas são tão diretas. Pô, mas foi direto, né? Ô, Eliana, a pessoa vai no enterro para falar do... O cara acaba de morrer, a pessoa olha que delicadeza. O advogado chega, ó, então, temos que tomar medidas legais. Bom, isso aí... É o ó. Eu aproveito que a pessoa já está, tipo, confusa, só falta levar o contrato. É a hora preferida, porque a pessoa está absolutamente desnorteada e aí ela aceita qualquer tipo de coisa, né? Então, vai lá e acaba nem sabendo. Isso é de praxe? Isso aí é normal, isso? Não, não é normal, graças a Deus. É, não é? A gente divide entre os bons profissionais e os maus profissionais. Nessa hora, a pessoa, né, Suzy, nem está sabendo o que está vendo, o que está ouvindo. Está totalmente fragilizada. Ela não está em si, até porque a situação é gravíssima, né? A perda de um ente querido. Então, emocionalmente, está totalmente fragilizada. E, realmente, o que a gente sempre diz é que, nesses momentos de fragilidade, não se tome nenhuma decisão importante. Porque, via de regra, a gente erra. Então, nessa hora, é muita calma, vou pensar, vou rever e depois voltamos a conversar. Porque via... Mas isso em tudo na vida. Não só na questão do luto, na perda de um trabalho, alguma situação difícil de relacionamento. Responde na hora, respira. Exatamente. Tem que ter esse tempo para a gente poder se alinhar, refletir e tomar uma decisão adequada. Aí, deixa eu entender uma coisa. E você era casada com ele, eu estava junto há quantos anos? Dez anos? Então, você tem direito a metade de tudo, não é isso? Sim, sim. Porque existem as questões de herdeiros e meieiros, né? Enfim, a doutora sabe bem como funcionam esses proclames. Eu acabei tendo que descobrir muita coisa, assim, de súbito mesmo. Para ficar educado e ficar bonitinho, vamos usar o termo italiano de súbito. Porque a gente acaba sendo meio que jogado, né? Nesse mundo, digamos, dos proclames. A gente precisa realmente entender muito, Lu, para se virar. É difícil. Mas você está... No seu caso, existe uma briga legal com alguém? Não. Não, não existe uma briga legal. Graças a Deus, todas nos entendemos muito bem. O que existiu, não sei se você vai lembrar, foi a morosidade para o término desse inventário. E isso me trouxe muitos problemas financeiros, porque a gente estava com uma grande soma de dinheiro parada. Enfim, ainda estamos, de alguma forma, com uma soma de dinheiro parada. E ninguém pode mexer. É, até porque existe, né? O Ministério Público, porque tem o menor. Então, é diferente, né? De qualquer outro inventário, onde teríamos pessoas responsáveis por si legalmente. No caso, temos o Lourenço, que tem 10 anos. Então, eu sou a responsável legal dele, né? E ainda presto as contas, né? Que tem uma prestação de contas, que inicia muito depois do... Eu não sei como explicar. Talvez a doutora... Prestação de contas para quem, Eliana? Ela se torna a responsável pelo quinhão do Lourenço, sobre a herança dele. Então, ela tem que prestar contas ao Judiciário e ao Ministério Público, estipulado uma data, sempre, do que ela está fazendo com a herança do menino. E tudo tem que ser gasto, se gastar alguma coisa, para benefício do menor. Então, ela não pode, por exemplo, ir à farmácia e gastar com um remédio para ela. O remédio sai daquele quinhão para o filho. Tá, mas ela também... Vamos falar. A lei no Brasil diz o quê? Ela... O Luciano tinha três filhas, tem ela e o Lourenço. São cinco pessoas. Quem tem direito a quê? Assim, a grosso modo. Então, a grosso modo. Hoje mudou muito. Então, eu não sei qual o regime de bens que ela se casou. Total. Total. Como ela casou com comunhão total, todo mundo partilha igualmente. 50% dela e os restantes 50% dividido entre quatro filhos. Tá, então a lei no Brasil diz que metade dos bens de qualquer pessoa que morre é dos filhos. Não é de qualquer pessoa. Ah, não? Não. É de cada regime. É que o dela foi de comunhão universal. Então, ele não diferenciou pós-casamento e os bens antes do casamento. Tudo que era dele antes do casamento, ela passou a ser meieira. Certo. Mas e dos filhos? Vamos falar de filhos, então. O filho tem metade. 50%, a legítima. A legítima é sempre 50%. Não é sempre também. Pode ser menos? Pode. Por quê? Porque, às vezes, nós temos companheiras que se tornam meieiras e ainda herdeiras. Por quê? Porque é casada. Não, às vezes nem casada, é. Por que ela é meieira e herdeira? Porque conviveu maritalmente, entre aspas, adquiriu a metade dos bens durante essa união estável. Certo. E depois, legalmente, se torna herdeira, que entra na partilha dos herdeiros. Se tem três filhos, se tornam quatro, porque aí entra esta, entre aspas, viúva, que não deixa de ser companheira, né? É uma forma de se chamar de viúva também. E acaba entrando em uma ameaça. Eu achava que no Brasil metade sempre é dos filhos. Não. Não. Infelizmente, não. Entendi. Bom, no seu caso... Você viu como é complexo? Nossa. Você viu a aula que a gente tem que tomar? Mas você já viu algum dinheiro, pelo amor de Deus? Não. Na verdade, a gente não tinha dinheiro em caixa, em mãos, assim. Não. A gente tem o imóvel. Que é a casa que nós fizemos na reportagem, inclusive, lembra? Ela está hoje alugada, né? Então, daqui para frente, espero que continue alugada ou venda. É uma casa num bom valor. Claro. A gente não pode negar, né? É um valor, principalmente, no momento atual em que estamos no Brasil, a gente também tem que ter o pezinho no chão e ter bem noção da nossa realidade, da realidade da maioria dos brasileiros nesse momento. Então, no momento em que vender, a gente sana muita coisa. Temos ainda algumas dívidas para pagar com relação à empresa, porque éramos PJ, né? Trabalhávamos em televisão, trabalhávamos juntos. Era tudo junto, né? Como a doutora colocou. E aí, agora, temos alguns pendengas, algumas pendengas ainda para resolver. Tá, mas você consegue pagar, pelo menos, escola do Lourenço, essas coisas? Então, aí veio outra... Ó, não basta só ser viúva, né? Aí vem os desígnios da vida. Aí, nesse inteirinho, eu descobri que o Lourenço é autista. Aí, não coloquei ele numa escola particular. Então, ele estuda numa escola municipal, onde ele tem todo o acolhimento... Ó, que legal! Que ele precisa... Boas notícias! Por ser uma criança autista leve, né? No caso, então, tem o professor auxiliar, tem as terapias as quais ele precisa. Nossa, é uma maravilha de ouvir. Enquanto, se ele estivesse numa escola particular, ele não teria. Ah, que bom! Então, isso é bom, né? Sim. E o governo, a gente tem que dar os parabéns aí. É verdade. Uma coisa boa. Tá, mas e onde que está o perrengue? Me fala logo da desgraceira. Então, a... Fala logo, né? Vamos chegar no ponto. Na verdade, não tem uma desgraceira, como eu estava conversando com a sua produção, né? O que eu gostaria de deixar claro, assim, para as pessoas, é que nós deveríamos falar mais. É sobre o luto. Verdade. Eu vim aqui para trazer essa mensagem, porque eu acho que estamos, como você colocou no início do programa, num momento muito difícil. Muito. E nunca ficou tão aberto o quanto a gente deve ter educação financeira, inclusive com os maridos da gente. E educação legal também. Pelo menos um pouquinho de conhecimento a gente deveria ter em algum local procurar, porque a gente fica muito desamparado. Eu vou falar sobre isso também. Em momentos... A gente nunca sabe quando, infelizmente, pode vir a falecer alguém, né? É, porque meu marido morreu com 66. Jovem. Mas hoje, em função do Covid, tem pessoas com 19, 20, 30, 40. Sim. Pais de família, mães de família, inclusive membros da mesma família morrendo de Covid. Então, eu acho que nunca se fez tão importante a gente falar a respeito... Sobre essa educação financeira. Dessa educação financeira legal também, porque a gente tem que aprender nomes, DARFs, Dares, são coisas que a gente nunca ouviu falar na vida. Darf, eu odeio esse nome, Darf. Então... Está sempre chegando os Darf voador lá em casa. Não, não, não.